Um dia depois de Emanjá, da data oficial. Aqui os sabonetes. Estou preparado para o ônibus. Com licença, licença. A Santinha não está mais lá. Um leque de Emanjá. Tudo meu anjo. O meu Deus, porém, é que ele se arrumou. O que é que ele se arrumou? O que ele se arrumou? O que ele se arrumou? O que ele se arrumou? Salve, salve Manjá! Rainha do Mar e Manjá! Amém e Ché! Tudo de bom para nós, para quem quiser! Salve Deus! Salve os Orixás! Salve Manjá! Rainha do Mar! Não dona, mas rainha que administra, cuida do mar! Amém e Ché!